A internet toda quer saber qual o ingrediente que eu usei para deixar o meu sabão perfumadão. Vem comigo, meus amores, que eu vou contar esse segredinho para vocês. Já está no nosso canal essa receita, onde eu ensino a fazer o óleo essencial natural de alecrim e a essência caseira. Então, gente, fica perfeito com alecrim seco e alecrim fresco, que vocês tiverem, mas muitos vão falar que não tem, pode colocar a erva que vocês tiverem. Só que no decorrer da receita eu passo todas as possibilidades, tendo a essência, a essência caseira ou não, dá para fazer. E o óleo essencial. Pode usar o óleo de soja, o milho, o canolo, o que vocês tiverem. Pode usar o óleo de fritura, sim, desde que esteja sem gordura animal. Um óleo que você fritou uma batata, dá certo também. E ele já está aqui, gente, maravilhoso. Meuzudo, como a dona de casa gosta. Olha que perfeição. Está aqui só o perfume. E já peço a vocês que estão entrando no canal, que ainda não se inscreveram nesse canal, peço a você que se inscreva, gente. Ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Esse canal tem um membro também. Se você quiser se tornar, é só clicar no membro. Se torne membro e vai descobrir que tem benefícios. E agora, mais uma ferramenta. O Valeu Demais. Clica no Valeu Demais e já fortalece o canal. E já corre lá, vem. O óleo que você tiver, gente, é basta 200ml, tá bom? E se quiser perfumar e fazer depois, já salva o vídeo, tá bom? Compartilha aí. Na hora que você tiver já com o seu óleo todo perfumado, você corre e faz a receita. Já vem comigo, bora para o passo a passo? Prontinho, meus amores. Nosso galãozinho já está aqui a aposta. Dentro do galão eu tenho, gente, 150ml de água fria. Eu vou colocar o funilzinho aqui. Para a gente acrescentar a soda. Olha isso. Duas colheres de sopa de soda cálcica, 96% a 99%. E na descrição vai estar as outras quantidades aí. Bom? Gente, a bichinha está com uns pedacinhos grandes que não quer descer. Vamos ter que virar o contrário. Vamos ver aqui. A pouco do galão é grande. Vamos ver aqui. Deu certo. Vamos pegar um pedacinho aqui, gente. Olha. Grande, não quer descer, deixa eu pegar o carro de uma concha. Vamos empurrar. Pronto, menino. Com cuidado. Deixar dissolver. É muito rápido. É muito rápido. Não fez barulho mais, gente. Eu quero mostrar para vocês. Olha isso aqui. Aqui eu tenho 200ml do óleo essencial de alecrim que eu perfumei, né? Coloquei aqui o alecrim seco nessa garrafinha escura. Coloquei cerca de uma mão cheia de alecrim seco. Pode ser fresco também. E coloquei 200ml de óleo, gente. De girassol. Mas muitos não vão ter. Falaram, olha, eu não tenho esse óleo perfumado. Pode ser até o óleo de soja. Para vocês tiverem, dá certo, tá bom? Mas se quiserem fazer, gente. Aqui, ó. Eu posso colocar mais alecrim e mais óleo. Sempre vai estar perfumado, viu? 200ml. Ou qualquer outra óleo que vocês tiverem. Acrescente. Vocês viram a cor que ficou verdinho. Que maravilha. Acrescenta aqui, ó. Dá uma virada. Agora a gente vai retirar o nosso... A nossa essência que eu fiz com o álcool. 70%. E o alecrim, gente. Usei o alecrim fresco, viu? Aqui eu usei o alecrim seco para fazer o óleo essencial. E agora eu vou retirar aqui. Olha a mistura aqui como que já tá. Vamos retirar o álcool. A nossa essência natural. Vocês vão ver a cor que tá, gente. Olha isso. Ó. Olha essa cor. Aqui eu usei o álcool 70. Pode colocar o álcool que vocês tiverem. Ah, Mãe. Vou usar o etanol. Pode colocar a ervinha que vocês tiverem. Ó. Tá aqui dentro. Verdinho, verdinho, verdinho. Por isso que deu essa cor. Vamos considerar 200ml aqui. Eu coloquei o 70 porque eu tinha o 70. Mas pode ser o que vocês tiverem. Viu? Olha isso. Olha a cor que tá. O tanto é escuro. Vamos aqui até apresentar essa planificação. Olha isso. Já tá ocorrendo. Ele vai escurecer. Fica tipo bem pretinho. E volta pra ficar transparente. Olha que lindo. Olha lá. Voltando a transparência. Ó. Olha isso. Só mais um pouquinho. Vou pegar uma concha pra ver se der. Deu uma vela. Deu uma vela, meus amores. Olha o Michelin batizando nosso vídeo. Porque esses galões aqui de 3 litros, gente. Dá pra entrar a concha. Olha isso. E aí, gente. E aí, gente. Vamos aqui, ver se deu ponto de vela, ainda não, mais um pouquinho. Vamos ver, está parando, só mais um pouquinho, olha o tanto que isso cresce. Olha isso, quando der essa espuma aqui, está parando de cair, olha lá. Olha o ponto de vela, ele para de cair, nesse momento a gente pode começar a colocar água, levantou a concha, deu ponto de vela, porque aqui não vai levar no ponto de pasta não, viu? A Bânia vai levar no ponto de pasta, não vai, e ele dá a espuma, olha isso aqui, olha lá, vendo? Nesse momento a gente já pode. A Bânia não apresentou, faça um pai e o mar e ferva uma água, coloca o galãozinho dentro e mexe até apresentar. Agora eu vou estar pegando a água ali e já volto com vocês. Já estou aqui, gente, com um litro e meio de água fria, viu? Ou seja, a água da torneira, olha isso. Quanto mais o tempo passa, mais a lata, olha lá. Esse é o ponto de vela, tá vendo? Deu esse ponto, pode colocar água, não deu esse ponto, não coloca água. E agora, olha isso, ele adjunta mais espuma, ó, depois que dá esse ponto. Agora sim, vamos começar a colocar a água fria. Isso, e mexer. Isso, e mexer. Gente, olha a grossura que tá. Tá bem melzuda já. Ó, que maravilha. Maravilhoso. Ó. Olha que lindo. Vou estar pegando agora, vai entrar um açúcar com uma glicerina, só um minuto. Olha aqui, meus amores, como que é agora. Processo aqui, 500 ml de água fria. Uma colher de sopa de bicarbonato. Duas colheres de sopa de açúcar. Vamos mexer bem. Não pode, gente, ter preguiça de mexer, viu? Pesado, não vai mexer, agora. Ó. Gente, o metilhinho tá batizando, gente. Olha que cor linda. Vamos completar agora, pegar mais água. Água da torneira mesmo. Vamos mexer. Ó. Gente, já tá bem melzuda. E essa cor? E o perfume? Vamos completar mais um pouquinho. A gente tira a concha, ó, abaixa aqui que dá, ó. Mais um pouquinho de água. Só que agora, né, José, vamos mexer com o cabinho fino. Ó o mel. Gente, sério. Ó. Vou virar o cabo fino aqui agora, que eu não vou conseguir colocar concha. Essas conchinhas são maravilhosas, ó. É álcool aqui. Vamos abaixar essa espuma. Mexe bem, que ele tá bem melzudo. Gente, tô apaixonada. Vamos ver isso. Se eu quiser, eu posso colocar mais um tatinho de água, como a gente faz. Vamos colocar. Tá. Ele engrossa e abaixa. Aí, engrossa e abaixa. Olha que maravilha. E ele, meus amores, depois do processo de cura, pode até usar pra lavar as mãos. Porque usamos o óleo de girassol perfumado, o álcool perfumado. E aqui eu posso colocar mais óleo e mais álcool. 70 e depois fazer de novo. Pronto, ó. Agora, gente, eu vou deixar um descanso, viu? E volto com vocês. Gente, voltando aqui com o nosso melzudo. Já tá aqui. Passou uma noite. Maravilhoso. Ele tá na cor original. Se quiserem deixar nessa cor original, sim. E eu vou dar uma fortalecida. Vou colocar um corante verde folha do site. MVM. Olha isso. Diretamente. Ai, José. Diretamente aqui. Gente, ele tá bem grosso. Tá muito melzudo. Olha que maravilha. Esse, como é corante profissional, gente, ele não abaixa o tom, não, viu? Tem muita gente que acha, vai abaixar? Não vai. Só uma fortalecida. Ó. O tom tá bem grosso, tem que mexer bem. Olha que maravilha. Eu vou dar uma tampada. Olha isso aqui. Só que tá na concha. Deixa aqui pra não desperdiçar. Que deliço. Deixa a gozinha aqui na malta. Senão, gente, já fica muito, muito na concha desperdiça, né? Tá bem melzudão. Passar aqui o paninho. Olha isso. Eu vou dar mais um agitado pra ficar uniforme essa cor. Se eu quiser fortalecer mais, né? Fica a gozinha. É só colocar mais corante. Olha isso. Perfeito. Vou mostrar pra vocês essa consistência. Gente, sabendo, né? Que pra usar vai ter que deixar o descanso, viu? Oito dias. Ah, mas fala, ah, Bânia, eu quero usar pra fazer uma limpeza pesada, que eu vou dissolver diretamente na água, esfregar com a vassoura. Mas aí pode, tá bom? Aí sim. Pode ser de imediato, pra limpeza pesada. Ah, não, eu vou esfregar a parede do banheiro, eu vou estar com a luvinha. Por que tem que usar? Porque não descansou ainda, né? Mas se tiver tomando todos os cuidados, pode. Aí fica a gosto. E se for deixar descansar, é aberto. Olha isso. Olha esse mel. Isso tá muito bonito. Você não tem noção do perfume que tá. O alecrim que tá, ele é muito forte, né? Ele é uma erva forte. Então, fica perfeito. Eu vou deixar aqui pra vocês lavarem. Deixe ele aí pra gente tá, né? Vendo esse meu sudão. Gente, eu queria falar pra vocês das apostilas do canal Bânia Dicas Caseiras. O canal tá com quatro apostilas aí. Sendo duas com soda e duas sem soda. A primeira apostila que tá passando na tela agora é com soda. Tem dez receitas grandes. A segunda é sem soda, com vinte receitas. A terceira, ela é sem soda também. Tem vinte receitas aí variadas. E a quarta é totalmente com soda. Só sabões em barras. Então, dá, né? Pra tudo que é gosto. Pra quem domina o ramo aí com a soda. E pra quem não domina e quer fazer sem soda. Qualquer uma das quatro aí é perfeita. Esse número aqui que tá passando. Só você mandar uma mensagem pra poder tá adquirindo a apostila, viu? A nossa receita ficou perfeita. Aqui, gente, eu já vou colocar mais alecrim fresco e colocar o álcool. E aqui eu posso colocar só o óleo. Viu? Porque aqui ainda tá forte, ó. Eu enchi uma boa quantidade aqui. E eu vou colocar o mesmo óleo aqui. Que eu usei o de girassol. Mas pode ser qualquer um. Fala, Vânia, eu não tenho. Eu tenho de soja. Eu quero perfumar ele. Pode também. Fica a dica aí pra todo mundo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ataca o dedo no like aí. Deixem nos comentários qual receita que vocês querem que eu traga. Mais receitas com soda. Mais receitas sem soda. Mais misturinha. Deixem nos comentários, tá bom, pessoal? Tchau, mas fiquem com Deus.